Anotou o recado daí? Bom, por falar em recado, sexta-feira, dia oficial também, de você ficar muito bem informado com as novidades, com os conteúdos da contabilidade, com o Escritório Satélite, que chega com informações preciosas a respeito desse assunto, com quem mais domina, né? Sebastião Belchior. Bora ver o recado da semana. Um dos objetivos da contabilidade é catalogar e organizar documentos relativos à atividade fim da empresa, ou atividade geral da empresa. Sendo dessa maneira, eu posso acrescentar aqui que a empresa que tem a contabilidade como fator de gestão da atividade dela, ela usa todas as demonstrações existentes na contabilidade como fator de gestão. Então, ela conhece, por isso, todas as nuances da empresa, todas as falhas que houveram durante determinado período, qual foi o aspecto mais positivo, o mais negativo da atividade dele, da gestão deles. Então, por aquelas demonstrações, eles, os administradores da empresa, os gestores de posse dessas demonstrações financeiras, eles tomam decisões no sentido de corrigir aquilo que houve de menos positivo na atividade naquele período. E a contabilidade, na verdade, ela é fator muito positivo para as empresas quando ela prevê todas as nuances da gestão, tanto econômica, como financeira, como gerencial. Então, ela ajuda em tudo. Obrigada, seu Sebastião. Semana que vem eu conto com o senhor aqui, toda sexta-feira. O senhor tem compromisso com a nossa audiência aqui do A Casa é Sua. E como é sexta-feira, é praxe. Sessão pipoca. E hoje tá diferente, viu? Acompanha aí. Nossa, falta pouco tempo pra gente gravar, mas acho que tô bem cansado hoje, acho que eu não vou fazer sessão pipoca hoje não, vou dar os canos na Tatiana. Nossa, recebi um convite aí pra poder tirar umas folgas, acho que eu vou pra praia. É. Eu acho que ela, ela veio pra ali. Ah, vou lá. Nossa, isso aqui que é vida, hein? Ô, ô, ô cara, beleza? Me vê o refrigerante aí, hein? Nossa, tá ligado. Oi? E aí? Não, não. Hã? Não, hoje não vai ter sessão pipoca, não. Hoje eu tô cansado. Sem nem saber onde que eu tô, mas... Eu vou mandar um assalto pra você aí depois, tá? É... Ah, sessão pipoca? Não, sessão não vai ter. Ah, eu resolvi tirar uma folga, tô muito cansado, tá calor pra caramba. Não, mas avisa o pessoal, semana que vem tem sessão pipoca aí, a gente vai falar da Marvel, é... É... Exatamente, é isso aí, semana que vem. A gente tá no mesmo horário, beleza? Bom, agora deixa eu aproveitar minhas férias e depois a gente conversa, tá? Falou, tchau! Poxa, PH! Minha vontade é de te desmascarar ao vivo aqui, porque o PH não tá na praia coisa nenhuma. Vem aqui, PH! Passa, o PH tá na porta do estúdio, do Acaso é Sua. Mas, PH, vou perguntar aqui pra minha audiência, se você me permite. Comenta aqui na nossa live, essas imagens aí, super verdadeiras, imagens que não tem como você achar que é montagem, né? Comenta aqui na nossa live, onde que você acha que o PH tava, né? Que praia era? Praia Grande, Valneário Camboriú, Cancun, Acapulco, Puxaves... Comenta aqui comigo, não me deixa mentir sozinha nessa história. Gente, brincadeira, viu? Semana que vem tem sessão pipoca de verdade, não que esse tenha sido de mentira, mas semana que vem tem o sessão pipoca de verdade e vai ser sobre Marvel. Atenção aí todo mundo que é fã de Marvel, confesso que eu sou fã de DC, mas tudo bem. Vem pra todos os gostos. Gente, vamos pro intervalo bem rapidinho, na volta tem transformação. Fica por aí!